Nós falamos aqui do Morro do Alecrim, estamos em frente ao Sistema Veneza de Comunicação. Este sistema de comunicação foi visitado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que, verificando, constatou que a empresa, ou seja, a TV Bande Caxias, não tem autorização para funcionamento e lacrou a empresa. Vale destacar que outro veículo de comunicação, a rádio Veneza FM, também está sendo investigada, pois ela também deixou de existir há algum tempo e também estaria de forma irregular em funcionamento. Outra emissora que também funciona no mesmo prédio, a Record, a TV Record, também está funcionando de forma irregular. Lembrando que esta emissora pertence ao ex-deputado federal, caçado por corrupção, Paulo Marinho, e, inclusive, a nossa equipe de reportagem também buscou junto a Anatel sobre os registros e identificou também que a TV Bande, ela ainda, o CNPJ da TV, não existe mais, ou seja, a emissora está totalmente irregular. Vale destacar que, nos últimos dias, empresas que pertencem a Paulo Marinho têm sido objeto, inclusive, de manifestações, principalmente uma universidade, a FAI, Faculdade do Vale do Itapecuru. Estudantes reclamam de falta de aulas, exatamente por conta da falta de pagamento dos professores e os alunos, inclusive, fizeram uma nota de repúdio contra essa situação. Muitos alunos estão sem ter aulas e muitos professores estão sem receber os seus devidos salários.